A polícia civil do estado do Maranhão está em poder de uma quadrilha que desviava carne de um dos frigoríficos mais conhecidos do Nordeste. Eles faziam o seguinte, um supermercado pedia 100 quilos de carne. Na hora, a quadrilha só entregava 80. Portanto, 20 quilos eram subtraídos. Desta forma, no final do dia, o prejuízo chegava a ser de pelo menos 400 quilos em cada carga. Por que essa quadrilha agia assim? Está só com 4 meses que eu passei para a conferência. Foi só os meus de conferência mesmo. Foi nada de roubo, não. Sim, mas como é que eu peço 100 quilos e só recebo 80? Não, mas só está com 4 meses que eu passei para a conferência. Então está com 4 meses que você agia desse jeito? Não, não é gatilho. Está com 4 meses. Esses que estão aí do seu lado, eles são mais antigos que você? Eu sou novato. Você é novato? Isso. E alguém pedia para você fazer isso? Não, não. Você agiu por conta própria? Não, por conta própria não. Eu não sou bandido, não. Eu sou nem ladrão. Não, ninguém está dizendo que você é bandido, não. Mas a carne faltava no peso em você. É um conferente, então você tem culpa. Não, não tenho culpa de nada. Quando só está com 4 meses, foi erro de conferência meu. É a primeira vez que acontece isso comigo. Você não tem nada a dizer. Você é um dos mais antigos aí. Se defenda. Existe aquela palavra de quem... Eu não tenho me defender em nada. Eu não estou devendo em nada, como eu vou me defender em alguma coisa? E você está preso por quê, então? Não sei. Você está preso na acusação de na hora de você entregar a carne faltando no peso. E aí? E você também? Não quer dizer mais nada? Não é aí? Quem é que pesa essa carne? É você? Você já pega a carne pesada? Esses homens presos sobre a acusação de subtrair peso de carne de um figurífico na cidade de Bom, no estado do Maranhão. Na lente e estou na tela da Poderosa TV Antena. Tá. Tchau. Tchau.